As relíquias de Santa Terezinha continuam em peregrinação pela Arquidiocese de São Paulo. Expressões de fé e devoção na visita do relicário ao Mosteiro Santa Tereza, na capital paulista. A reportagem é de Diana Estenícia. Arcebispo de São Paulo presidiu missa no Mosteiro Santa Tereza, no bairro de Mirandópolis, em São Paulo. O mosteiro, que leva o nome de Santa Terezinha, é uma das igrejas da cidade que recebe as relíquias que estão em peregrinação. A peregrinação das relíquias de Santa Terezinha acontece de vez em quando. Este ano, novamente, ela está aqui no Brasil, passando várias cidades. Em São Paulo temos a alegria de tê-la justamente nesses dias que nós lembramos a festa de Santa Terezinha no dia 1º de outubro. Neste ano em que ela está peregrinando em comemoração a sua canonização e o também do seu nascimento. Então, hoje nós temos vários horários de Santa Missa, movimentação e veneração destas relíquias para que o povo de Deus possa se achegar a esta grande santa missionária, carmelita, irmã de todos nós. Até o dia 20 de outubro, as relíquias permanecerão aqui na cidade de São Paulo. Junto à comemoração do Ano Santo, será celebrado 100 anos de canonização de Santa Tereza do Menino Jesus. Santa Terezinha é uma santa muito inspiradora, uma carmelita, faleceu muito jovem, mas com um caminho de santidade muito simples, que a todos é acessível. É o caminho do evangelho que ela procurou viver todos os dias. Ano que vem são 100 anos da sua canonização e nós nos alegramos que isso aconteça durante o ano jubilar da igreja. E que, portanto, vai ser certamente um momento especial de devoção, de alegria e de renovação também daquilo que Santa Terezinha propunha, que é viver a simplicidade da fé com os filhos diante do Pai. Fieis que participaram da missa têm devoção à Santa Terezinha. Em oração eu pedia para que Deus me desse uma orientação do passo que eu tinha que dar a seguir. E no dia de Santa Terezinha, rezando com alguns escritos dela, eu li um trecho que dizia que ela não poderia deixar que Deus parasse a vida dela. E eu peguei isso para mim e aí eu terminei minha oração pedindo que, se de fato fosse para eu ir para o discipulado, que Santa Terezinha me desse uma rosa. Quando nós abrimos o centro de evangelização, veio uma senhora e falou que Deus pediu para que ela acolhesse aquelas flores do quintal da casa dela e entregasse para a primeira pessoa que ela encontrasse. E a primeira pessoa foi eu. Então ali foi uma resposta, eu digo, que até instantânea. Janice Tanícia para a Rede Vida de Televisão.